Olá gente, eu quero contar uma história pra vocês. Este fato aconteceu na cidade de Mogi das Cruzes. Um certo jovem ia passando em frente a uma igreja e quando ele passou na frente daquela igreja, o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração fortemente para ele entrar dentro daquela igreja e aceitar a Jesus. Ele, movido pelo temor do Espírito Santo, entrou dentro daquela igreja, aceitou a Jesus e foi batizado com o Espírito Santo no mesmo dia. O culto terminou e ele saiu radiante, feliz, contente, impactado pelo poder do Espírito Santo Santo de Deus. Mas quando ele chegou na tua casa, a sua mãe era uma livre pensadora. E desde pequeno ela criou aquele jovem para também ser um livre pensador. E quando aquele jovem contou para sua mãe a decisão que ele tomara, ela imediatamente se enfureceu. Ficou furiosa e disse, menino, a partir de hoje eu não sou mais a sua mãe e você não é mais meu filho. Você me deu o maior desgosto da minha vida. Eu prefiro ver você morto do que um dia você ser um pastor. E desde aquele dia, então, aquela mãe começou a humilhar o teu filho. Não tinha um dia sequer que ela não o humilhasse. Mas ele permaneceu fiel no Deus que ele tinha aceitado dentro daquela igreja. E um dia, aquele jovem foi trabalhar. Ele era servente de pedreiro. E o diabo tocou fortemente no coração da sua mãe para ela matar o teu filho. E ela correu em direção a um pet shop, comprou um veneno de rato, preparou uma marmita para o teu filho e colocou o veneno de rato para matar o teu próprio filho. E levou para ele no serviço. E quando ela chegou no serviço, ela disse, filho, toma aqui a comida. Está deliciosa. Pode comer. Coma tudo e coma rápido. E todos nós sabemos que veneno de rato tem efeito imediato. Imediato. E quando ele comeu, mas antes dele comer, ele levantou aquela marmita para os céus. E disse, Deus, eu te dou graças. Santifica esta marmita. E comeu. E quando ele comeu, aquela mãe estava esperando que ele caísse estribufando no chão e morresse. Porém, ele continuou de pé e ainda confirmou para tua mãe dizendo, mãe. Hoje a senhora caprichou, rabacandarai, no tampero desta comida. Porque está deliciosa. A mãe vendo que o filho continuara vivo, se prostrou-se de joelhos e pediu perdão pelo ato cometido, dizendo, filho, hoje eu tentei te matar. Mas agora, eu sei que o Deus que você serve tem poder. E tudo que você me pedir em nome deste Deus, eu irei te fazer. E o mais lindo nessa história, é que aquele jovem disse para tua mãe, mãe, eu tenho pedido sim para te fazer. Aceita este Jesus que eu aceitei. Que ele vai mudar a tua história. E ela foi. Aceitou a Jesus. E hoje, mãe e filho servem a Deus na cidade de Mogi das Cruzes. E eu quero dizer, para você que talvez aceitou a Jesus, esteja sendo humilhado dentro da tua casa. O teu pai ficou bravo com você. A tua mãe ficou brava com você. Os seus irmãos te humilham por você ser um cristão. Permaneça fiel. Porque Deus vai fazer um milagre na vida deles, através da tua vida. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.